A Secretaria de Saúde de Campinas ampliou a agenda de atividades dos centros de saúde para incentivar o aleitamento materno durante a campanha do Agosto Dourado. Então, são inúmeras ações. Agora, nessa campanha do Agosto Dourado, a gente intensifica a exposição dessas ações. Mas elas acontecem o ano todo, porque é uma aumentária durante todo o ano. Então, são ações educacionais, com rodas de conversa com os usuários das unidades básicas, principalmente, gestantes, mães que amamentam, familiares. A Organização Mundial da Saúde escolheu a cor dourada por entender que o leite materno é um alimento de ouro, assim como a hora dourada, que é o primeiro momento do bebê com a mãe imediatamente após o parto. Além de ser um momento especial para a mãe, para o bebê, a alimentação do bebê, mas ela é fundamental para que evitemos vários problemas que possam surgir ao longo do tempo, no desenvolvimento dessa criança, que vão ser problemas de saúde bucal, problemas afetivos, problemas no contexto geral da criança. Então, é fundamental que haja esse estímulo e essa orientação das mães para que possam fazer a amamentação de maneira correta. Durante todo o mês de agosto, os profissionais compartilham a informação em rede. O Centro de Saúde é um local de acolhimento dessas pessoas, principalmente quando as gestantes entram aqui, já passam pela enfermagem, já vão fazendo todo o pré-natal. Lá no pré-natal, já tem o nosso programa, já inclui também uma consulta odontológica. E todos os profissionais aqui da nossa rede multidisciplinar começam a já trabalhar essa mãe, essa futura mãe. O Centro de Saúde Itacoaral, em Campinas, promoveu uma roda de conversa sobre mitos e verdades da amamentação. Por exemplo, um dos mais que perguntam para a gente é se meu leite é fraco. Ah, meu leite é fraco, eu tenho que suplementar ele com outra medicação. Bom, eu estou pressupondo que nós estamos falando num contexto da grande maioria e que todas as mães vão ter condições normais de amamentar. Nesse contexto, não existe leite fraco. Um outro mito é que as crianças têm que ser também com machazinho, colocar outros alimentos para a criança. Não, e eu como dentista sempre falo para as mães o seguinte, o neném nasce sem dente, a natureza fez isso para que ele não precise comer, ele não precisa. Ele vai nascer, o primeiro dentinho, com seis meses de idade. Aí é que vai começar a introduzir algum tipo de alimentação. Então, até os seis meses não tem chazinho, não tem outro tipo de leite, não tem maçã raspadinha, não tem nada.